Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ah, cara Go, 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 shawty It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou mostrar aí a minha conta secundária Galera, vamos lá Eu vou aqui no Clash Royale, na minha conta secundária Na conta B Clash E eu tô mostrando pra vocês aí, eu tô na Arena 8 Pico congelado Eu acabei de chegar na pico congelado 2315 troféus Vocês tão vendo aí, eu tenho um baú do clã Pra abrir aqui pra vocês Vou abrir aqui também, estou aqui no escudo ativo BR Um clã muito top Então se você precisa de um clã aí No nosso nível Vem pra cá Escudo ativo BR Tô aqui, ó Ajudando com o meu brother Rodolfo E é isso daí, mano Vamos chegando junto aí E eu vou mostrar pra vocês hoje Como eu cheguei aqui nessa Arena Na Arena 8, galera O meu deck Um deck aéreo Muito forte Muito forte aí Nessa atualização que teve A última balanceamento que teve, né Deixou o deck muito forte Que é um deck aéreo Lava Round, Balão, Baby Dragon Mega Servo Aí eu tenho a Lápide E os Bárbaros de Elite Piraterrestre E tenho também aí O Bola de Fogo E o Zap, galera Bom, eu vou abrir aqui O baú do clã agora Vamos ver o que a gente consegue achar Aqui Ouro Mais Golem de Gelo Desbloqueado Boa É boa pra estratégia de corredor, mano Muito top Golem de Gelo é top, né Tesla Goblins Beleza Vamos lá Mais quatro cartinhas Bola de Fogo Muito bom Vou poder passar mais um nível Mago Eu não tô utilizando o Mago por enquanto Golem Muito bom Muito bom E a última carta O Cavaleiro Juro que eu pensei Que ia vir alguma coisa Muito boa aí De lendária Mas Depois do Golem Eu pensei Juro que eu pensei Mas vamos lá Vou aqui, ó Olha lá Tem o meu Golem de Gelo ali Beleza Show de bola Vou atualizar aqui A Bola de Fogo, galera Vou colocar aqui lá no nível Acima aí No nível 5, né, mano Vamos lá Vamos colocar aqui Melhorar Mil De ouro Pra melhorar Eu tenho muito pouco ouro Eu não compro gema nessa conta Então Tá um pouco atrasada Porque eu parei de jogar nela também Mas agora eu tô voltando aí com tudo Então Vamos aí melhorar ela Já tô no pico congelado Vamos aí Vamos levar ela pra lendária O quanto antes aí E comecei Eu acabei de passar pro nível 7, mano Bom, vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui Como eu jogo com este deck Aqui Na arena pico congelado Contra o ZX Cal Meu Deus Bom, vamos lá Vamos lá Vamos ver o que eu coloco aqui Bom, vamos lá Começando aqui Nossa estratégia básica E começar com a minha lapidezinha Pra rodar também O meu deck Ver se chega logo O meu Lava Round Não começou Não chegou o Lava Round Eu não tinha muita tropa aí Pra poder gastar pouco E fazer rodar o meu deck Então Comecei aí com o meu Baby Dragon E coloquei meu Barbaro de Elite Pra ver o que vai acontecer Se ele solta ali Os esqueletinhos Soltou, mano Soltou os esqueletinhos Beleza Dezap É, mas não deu muito bom não Beleza Bom, vamos começar novamente aí E vamos ver o que a gente consegue Fazer de diferente Galera Vamos lá O maguinho dele tá vindo Vamos ver se a gente consegue aí Travar com o Lava Round Pra não dar dano ali Na minha lapidez É, vai dar Vai dar Não adianta Beleza Mas a gente precisa de uma carta Aqui pra poder vir por trás E é o Mega Servo Aqui por trás Pra tentar matar Aquele Mago dele E aí tentar subir O quanto antes aí Pra poder tentar pegar Aquela torre Aquele canhão que ele soltou Me atrapalhou bastante, mano Mas beleza Vamos chegar ali, ó É, vai dar um É, não deu quase nada Não deu quase nada Beleza Vamos que vamos, galera Vamos lá Vamos começar novamente Minha lapidez ali no meio Isso aí E depois agora a gente vai montar aí A estratégia Pra poder Desculpa aí que eu tô meio maluco Aqui, eu tô só de olho Pra poder tentar aí Chegar junto com o Baby Dragon E lá na frente Eu tô com o meu zap Tô com o meu balão Vamos ver Balão Ou o Bárbaro de Elite Caraca, mano A gente tá colocando o Bárbaro de Elite Balão, balão, balão Foi Vamos lá Agora a gente tem que defender Aqui do outro lado Ih, ele colocou o Cavaleiro, mano Não entendi nada Ele colocou o Cavaleiro, mano Eu acho que ele não tinha nada Vamos derrubar aquela torre lá de cima O balão vai levar Agora a gente tem que defender aqui, mano A preocupação é defender aqui Coloquei ali o Lava Round É Beleza, beleza Colocamos ali o Lava Round pra defender Vou colocar o Mega Servo aqui atrás O Lava Round é bom Porque ele levou o Mega Servo dele, né E aí ele colocou o Mago lá por trás também Acabou levando também A gente vai conseguir defender aqui, ó Do Lava Round Não tem probleminha nenhum, mano Vamos conseguir nos livrar do Lava Round dele Já nos livramos Ele colocou outro, mano Coloquei ali o Baby Os Bárbaros de Elite Vai tentar Ai, caraca Deu ruim agora, galera Agora vamos ter que defender bem, mano Tô ali com Duas tropas É Metisap Nossa, mano Cê é louco Mais um Lava Mais um Baby Dragon Mais um Mega Servo Tô até doido aqui, mano Desculpa aí, galera Tô nervoso aqui pra poder segurar, mano Vamos segurar até o fim aqui, galera Tá com o Mega Servo dele ali Falta 23 segundos ali, galera Vamos lá Vamos lá lá em cima Lá em cima com Os Bárbaros de Elite Agora vai dar pra dar bastante dano Ai, caraca Ele botou o Mago ali dele Deu uma segurada boa Beleza Ai Bom, beleza Vamos lá Vamos segurar novamente Baby Dragon aqui Temos 10 segundos 8, 7, 6, 5 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mega Servo Vamos segurar isso tudo aí Vamos segurar isso tudo aí Agora já era, moleque Agora já era, moleque Então, essa basicamente é a estratégia aí Utilizando o Baby Dragon E o Balão Junto com o Lava Round Pra poder destruir a torre E aí conseguir aí Chegar junto E levar a primeira torre E aí você vai administrando Se der pra levar a segunda torre Com o Lava Round mesmo Ou com o Barbaro de Elite Você consegue aí Se dar muito bem E segurar aí A vantagem E de repente aumentar E ir derrubando mais coroas Mas é essa a estratégia Então, espero que vocês tenham curtido Essa é a minha forma de chegar No Pico Congelado Com uma estratégia de deck aéreo Muito top Com Lava Round E Balão Então, é isso galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já deixa o seu like Pra fortalecer Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Agora mesmo Temos lives Todos os dias de torneio Então, se inscreve aqui Pra não perder Nenhuma live Tamo junto galera Um abraço pra todos aí É nóis Fui Com estrela Pano da Bitbu Dia de TT Aprecia o céu azul Gosta de viajar Biquini na praia Noite de decote Salto alto E mini saia Quem enlouquece os bandidos Quer correr perigo Depois de 4h20 É salto alto Na mão